Coração Coração não tem sequer Desconhece ou quer chorar Bate mais devagar Bate mais devagar Coração Abre a porta da saudade Deixa entrar A ilusão Felicidade É canção A tuas vozes Felicidade Não Foi feita para um sol Não Sendo assim O amor será Coração Sonho despeito Não importa E nada mais Coração Por que bases tão depressas Se ela não esquecer Por que bases tão depressas Se ela não esquecer Não Vês Que aquela mulher Coração Não tem sequer Desconhece ou quer chorar Bate mais devagar Bate mais devagar Coração Abre a porta da saudade Deixa entrar A ilusão Coração 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 Não tem sequer Coração 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 Por que bases tão depressas Que ela não esquecer Não fez Que aquela mulher Coração não tem sequer Desconhece ou quer chorar Bate mais devagar Bate mais devagar Bate mais devagar Coração Abre a porta da saudade Coração 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 Temos deала